Fala galera, natural área, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e seguinte. Vamos gastar a gemola? Vamos gastar a gemola. Mas antes disso, mano, se inscreve no canal aí, cara, ativa o sininho, você pode não ver o like, mano. E começa a vir nas nossas lives, né, velho? Por favor, hein? Ó, vamos lá, vamos começar comprando aqui o decoração para celebrar, vamos ver, ó. Ó, mano, aqui eu não tenho nada, velho. 150 gemolas? Toma. Tô nem vendo, vamos ficar pobre. Ó, essa árvore é maneira. Pã, 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 ó. Que isso, cara, que irado. Os bambuzinhos. Isso aqui eu tenho, galera, eu não vou comprar isso. Ó, isso aqui por moeda, vamos comprar por moeda. Isso aqui eu acho que eu tenho quase tudo. É, não, eu tenho tudo. Aqui, ó, eu também tenho tudo. Não vou gastar 100 gemas nisso, porque eu já tenho. Esse aqui eu também tenho, mas como é por moeda, eu vou comprar. Como é por moeda, eu vou comprar. Aqui, eu também tenho tudo. Mas aqui, galera, peraí, vou fazer uns cálculos. É, ó, eu tava querendo comprar mais um desse aqui, ó, que eu só tenho um. Então eu vou comprar esse de 120 gemas, mesmo eu tendo tudo, eu vou comprar. Porque eu quero um daquele item da Líria, aquilo ali não dá pra comprar sozinho, então vamos comprar. Fazer o quê? Aí, ó, comprado. Meu Deus do céu, minha gema. E vamos comprar mais um desse aqui, ó. Por conta disso aqui, que não veio no outro. Meu, moeda eu não tenho problema, moeda eu não tenho pena de gastar, porque dá pra ganhar de boas. Aí eu não conto nem com o meu pacote de creator. Moeda dá pra ganhar de boa. Essa, essa aí era as coisas que tinha na venda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Ah, tem caixa agora, né, velho? Caixa nova, cara, esqueci. Bom, mas isso aí vai ficar pra outro vídeo. Beleza? Depois eu vou editar a casa. Vou mostrar aí pra vocês como é que ficou. Topzera das Galáxias. Beleza? Mas se inscreve no canal, ativa o sininho e vem nas nossas lives, hein? Ah, e o mais importante, deixa você ver o like aí. Tamo junto, é nóis. E fui. Valeu, tchau, tchau. Tudo de estúrbos e vem fechar com a gente. Baixa da Santista, é nóis, é chapa quente. Gerar, fita comigo, joga a mão pro ar. É o neto na parada da família VDK. Invadido de bode, todo litoral nóis.